Eu repito, eu lamento essa história de Copa do Brasil e Copa Libertadores ao lado do Campeonato Brasileiro. Mas não é nem só isso, é que são nove jogos em 30 dias. Mas o que perra, o mal que perra tudo, são esses campeonatos regionais, que não levam a lugar nenhum. São 20 jogos modorrentos e vai até maio. Tipo assim, faz o campeonato regional de tipo um, dois meses. Qual é a grande emoção do Campeonato de Palmeiras? Quando chega na final ou numa semifinal que você tem um Corinthians e Palmeiras, um Corinthians e São Paulo. Mas há dois anos nós estávamos disputando a Copa Libertadores e a Copa do Brasil, terminando mesmo com os regionais. Ah, podia dar uma espremida no calendário, mas a questão é valorizar o que eu tenho de melhor. O Campeonato Brasileiro é um belíssimo campeonato e essa competição paralela, Copa do Brasil e Libertadores juntamente com o Campeonato Brasileiro, ela empobrece o Brasileirão, gente. Então a Copa do Brasil teria que acontecer quando? Como acontecia há um ano, o ano retrasado era assim, terminava primeiro semestre. Primeiro semestre? Primeiro semestre, junto com os regionais e o início do Brasileiro. Para a realidade, assim, eu acho que a discussão pode ser mais profunda, mexe no regional, enfim. Eu gosto dos campeonatos disputados ao longo do ano. Tá. O que não pode... O que não pode... Não, mas então, o lance não é recuar a Copa do Brasil, por exemplo. Os clubes não tem duas equipes, né, Celso? Ah, eu sei, mas não é recuar a Copa do Brasil em seis meses, Libertadores em seis meses, é acabar com o que não vale nada. Porque aí os times que não disputam, a questão é essa, ah, mas o time não disputa o Brasileirão... Pois é, o São Paulo Brasileiro vai passar uma semana aí sem nada. O lance é você ter um produto, um produto que é arcaico, que é ultrapassado. Então, a Copa do Brasil chama mais atenção, a Libertadores chama mais atenção, o Campeonato Brasileiro chama atenção. O que você não pode ter... É um campeonato como o Paulista, que tem 20 datas, 24 datas em cinco meses, e que gera toda essa confusão. Ok, Celso, mas a questão é, tudo bem, uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Eu sou contra o Libertadores e a Copa do Brasil caminharem paralelamente ao brasileiro. Aí a gente, como resolve isso? Vamos discutir lá se a gente investe no Paulista. Mas do jeito que tá, tá enfraquecendo o que a gente tem de melhor. Tá, nem vocês estão se entendendo aqui, conseguindo resolver pra mim. Como que você faria no calendário? Vamos falar, claro, que é pra esses dirigentes entenderem. Até que se resolva, mantenha como tava. Eu mudava totalmente o calendário, igual o Campeonato Europeu. Começa em agosto, termina em maio, começa a Libertadores em agosto, começa o Campeonato Brasileiro em agosto. E o Copa do Brasil? A Copa do Brasil você coloca também aí no meio, entra uma data e outra. E o... Bom, Libertadores não dá. E o Paulista? Não, eu faria tipo um molde de Copa do Mundo. Um meizinho, só torneio de pré-temporada. Que meizinho? Só pra justificar a tradição. A tradição. No começo do que seria a temporada, em agosto, por exemplo. Tipo, agosto? É, e aí o Copa do Brasil, o Copa do Brasil e o Libertadores, acaba no primeiro semestre? Não, faria ao longo do ano. Então o senhor quer diminuir o Campeonato Paulista? Mas por que, Garrafa? Porque você distribui, nesses cinco meses que tinha só Campeonato Paulista... Você tem a grade de televisão, senhor, você tem que jogar quarta e domingo. Mas tudo bem. Tem que jogar quarta e domingo. Os cúmulos são refém da televisão e a televisão está no direito dela. Tem jogos quarta e domingo. Se acabar com o Paulista, vai continuar jogando quarta e domingo. E aí começa a se priorizar, porque é cultural. Se prioriza as Copas, se prioriza a Libertadores e se prioriza a Copa do Brasil. Mas vamos pensar grande. Se você faz um Campeonato decente, com atuações, você contrata, anuncia, vende canê, faz... O Campeonato começa em maio, depois do Campeonato Paulista, ninguém nem sabe. Vai lá o jogo, na ressaca ainda o Campeonato Paulista. Você faz, contrata jogadores de peso. Quando foi contratado o Tênis pelo Cônes, o que aconteceu? Estádio lotado o tempo todo. Ronaldo, estádio lotado o tempo todo. Então você contrata jogadores em peso. E aí você contrata esse jogador de peso, poupa ele no Brasileiro e põe para jogar a Copa do Brasil, não resolve o problema. Não necessariamente, você monta um elenco muito também. Não, eu monta um elenco, os times estão tudo capengando aí, devendo para todo mundo. Porque é mal administrado. Gente, tem que fazer uma roda de debate sobre esse tema. Porque aqui eles não se entenderam, eu também não entendi nada. Começa em agosto no meio do ano, uma confusão, Celso Cardoso. Mas já é assim no mundo. Eu sei, mas isso é muito confuso. Copa do Brasil e o Limentadores... Não fala assim que você me lembra a Tatá. Para, Tatá. Do jeito que está, segue no primeiro semestre e vamos seguir o Brasileiro forte. É, acho que o pessoal não gosta da ideia de começar no meio do ano. Parece que vai começar o calendário escolar no meio do ano. Tudo bem, nos Estados Unidos eles têm férias de junho, julho e agosto. Eu nunca vi isso. Vai que também lá está calor e enfim... Bom, segue o jogo.